Fala galera, beleza? A Honda lançou a XRE300 2020 que chega com novas cores e grafismos. Agora as cores disponíveis são vermelha para a XRE300 Rally, prata metálico e cinza fosco para a XRE300 ABS e verde fosco para a XRE300 Adventure. A Honda XRE300 2020 ganhou mudanças sutis nos grafismos, ou seja, praticamente um rearranjo de cores. A versão que recebeu um pouco mais de modificação foi a Top Rally, que recebeu um tom de vermelho mais claro, assento na cor vermelha e protetor do escapamento em preto. De resto, a XRE300 2020 permanece a mesma, ou seja, possui o mesmo conjunto mecânico e design do modelo anterior. Ela já tinha recebido importantes atualizações, como a iluminação Full LED, os freios ABS em todas as versões e o desenho do farol baseado na CB500X. Enfim, o preço público sugerido, sem frete, base e estado de São Paulo, foi reajustado e agora a partir de R$ 18.590 para a XRE300 ABS e R$ 19.090 para a XRE300 Rally e Adventure. E aí, o que achou? Tchau, tchau.